O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, liberou 700 mil reais para recuperar estradas rurais de Rio Preto. Uma dessas estradas beneficiará produtores que levam a produção até a cooperativa do Distrito de Talhado. Bento é produtor rural em Rio Preto. Ele tem quase 5 hectares de plantação de folhas, alface, almeirão, rúcula. Nas últimas semanas, a chuva tem prejudicado os trabalhos. Mas, segundo ele, esta não é a única preocupação. É que as estradas que ele utiliza para escoar a produção estão em péssimo estado. Essa estrada sempre foi péssima. Nos últimos 5 anos que ela melhorou até ali no núcleo, que é onde é a rotatória. Daqui para frente, daqui até chegar no meu sítio, tem mais ou menos uns 3 quilômetros, a estrada está horrível, horrível, horrível. Buraco, poças de lama e pedras soltas. O transporte acaba ficando lento e os prejuízos com os veículos são inevitáveis. Mas essa situação pode mudar. É que o governo do estado liberou 700 mil reais para recuperar estradas rurais em Rio Preto. Estes locais são usados para o escoamento agrícola da região. O recurso será avaliado e a quantidade de quilômetros a ser restaurado vai depender muito do estado de conservação de cada estrada. Uma das estradas que também vão ser beneficiadas com esta verba é esta aqui e fica próxima ao distrito de Talhado. Este também é o único local que dá acesso à cooperativa dos trabalhadores rurais de Rio Preto. E é para onde o Bento leva boa parte do que é produzido na propriedade dele. O produtor fornece as folhas para a prefeitura, que distribui para as escolas municipais. Ele garante que a recuperação dessas estradas vai ajudar bastante quem trabalha no campo. Se a estrada estiver melhor, vai chegar mais cedo ao consumidor o produto, vai chegar mais fresco, sem bater, sem danificar. Com a estrada desse jeito, o produto chega lá já de péssima qualidade. O secretário diz que não tem um prazo para o início das obras, mas que o projeto já está em andamento e deve ser apresentado nos próximos dias.